E aí, meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Eu tô muito bem. No vídeo de hoje eu vou ensinar como fazer uma pizza de frigideira. Tá curioso? Então deixa o play rolar e vem comigo. E lembrando que todos os ingredientes estão na descrição do vídeo. E se você não é inscrito do canal, já se inscreve pra gente bater os mil inscritos. E manda pra um amigo pra ajudar o canal. Essa receita é muito simples, então vem comigo no detalhe. Bom, vamos lá. O primeiro passo é você escolher uma boa farinha de trigo pra sua pizza. Que é ela que vai influenciar totalmente no sabor. Aí a gente vem e faz a famosa aureola. Coloca sua água pra esquentar. Toma cuidado. Um ovo. Uma colher de sopa de óleo. E a gente coloca na nossa farinha. Aí tá uma dose da branquinha. Assim, ela é muito importante pra nossa receita. Epa! Ferveu demais a água. O que o Zé deve fazer? Dá uma esfriada. Dá aquela misturada. Pra que ela não mate o nosso fermento. Feito isso, colocamos o açúcar. E também o nosso fermento biológico seco. Você pode estar usando fresco? Sim. A proporção é três vezes menos o que é utilizado na receita. Coloca toda a água. Mas se você for fazer pra vender, nesse ponto você não coloca toda a água. E sim, você coloca aos poucos. Porque tem a teoria do padeiro. Se vocês quiserem, eu colo faço um vídeo. Vamos sovar bem a massa. E é nesse momento, sovando a massa, que a gente adiciona o sal. Sim. A gente não coloca o sal junto com o fermento. Porque senão, pode matar o fermento. Vamos levar pra crescer. E olha só o tamanho que fica. Enfariamos a bancada. E agora, a gente vai abrir a massa. Você pode estar abrindo a massa de duas maneiras. Assim, ela vai ficar parecendo um pão pita. Aqueles pão sírio. Uma coisa assim, não pizza. Aqui eu usei um cortador. Tupperware. Mentira. É só um cortador. Uma vasilha. Aí você pode usar um copo. Aí vai do que você tiver na sua casa. Mas o ideal pra nossa pizza é mais ou menos um dedo de massa. Daí fica bem saborosa mesmo. Eu aconselho muito um dedo. E aí estão as nossas pizzas. Pra fritar, a gente vai em fogo médio. Com um pouquinho de óleo. Não precisa de muito. É só aquela untada na vasilha. A gente vem e coloca as pizzas. Lembrando que tem que fritar dos dois lados. Aqui no vídeo não vai mostrar, mas tem que fritar dos dois lados. Olha lá como que ficou linda. Feito isso, a gente vai rechear ela com o molho de tomate. Os toppings podem ficar a seu favor. A seu favor. Do jeito que você quiser, desculpa. Eu coloquei aí com a clássica de tomate com mussarela. Mas você pode fazer de milho, bacon, calabresa e por aí vai. Lembrando de tampar pra derreter o queijo. E aí tá a receita. E se você ficou até aqui, não esquece de deixar o seu like. De se inscrever em nosso canal. Também segue a gente lá no Instagram, arroba Cozinha da Zoeira. E fora isso, vem comigo. Tchau. 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 Tchau.